E por volta da uma e meia da madrugada deste domingo, um homem de 19 anos foi preso pela polícia militar, acusado de ter fugido de blitz policial e promover direção perigosa em sua motocicleta Honda CG 160. De acordo com a polícia, o fato deu início na avenida Dona Floriana, quando um motociclista que transitava em alta velocidade se deparou com uma viatura policial. Durante a fuga, várias pessoas que estavam próximas ao local registraram em vídeo o tumulto, que começou logo após a motocicleta colidir com a viatura. De acordo com os policiais, durante a prisão do motociclista, as pessoas que estavam no local iniciaram um grande tumulto e começaram a arremessar objetos na viatura, sendo necessário apoio policial. Ainda de acordo com a polícia, o motociclista foi preso em flagrante delito e a motocicleta removida ao pátio credenciado.